Fala galera, tudo bem com vocês? Eu não sei na casa de vocês, mas aqui eu acho que já passou da hora da gente desmontar a árvore de Natal, né? Até porque aconteceu muita coisa nesse Natal, que eu espero que não se repita no Natal que vem. Você tem que fazer isso daqui, vem cá. O que? Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só leva a certeza de que muito pouco eu sei. E viu, ela sabe cantar. Desculpa. Vem cá, vem cá, vem cá, vai cantar. É show? Que falta eu sempre um dia em vez. Que falta me faz um xodão. Mas como eu não tenho ninguém. Eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor. Nossa, mas canta, não. Que acaba o meu sofrer. Um xodó pra mim. Do meu jeito assim. Que alegra o meu viver. Aêêêêê. Vai ser uns cantoras. Matagal pra abrir um devôo esse kit aqui. Meu Deus, são uns cantoras em casa. Eu não sabia que estão dentro de vocês. Parabéns. Obrigada. Vocês já fizeram aula de música, alguma coisa assim? Eu já fiz. Quando eu era rica, né? Eu fazia umas coisas. Balé, ginástica. Aula de campo. Fazia sapateado. Ai, que mate. Mais umas... depois eu te conto eu fazia aula de violão aula de canto fazia natação fazia um monte de tudo tem essas coisas lá no sítio? é porque lá no sítio tem uma cidade perto ai a gente ia lá tem lagoinha lá pra fazer as coisinhas assim tem um riozinho tem uma menina lá que ela sabe ensinar um monte de gente nadar daí ela ensinava nós olha que legal as crianças super talentosas e ai tá dando show em casa me chama enquanto for ter show em casa então não é? só vou tocar guitarra aqui porque não vai dar copy no vídeo ai Gabriel, nada de palhaçada é uma palhaçada, eu sei tocar guitarra hum, sei mas meninas, parabéns pelo talento seria muito legal até que se você voltasse a fazer aula, né? então, eu queria falar isso pra você eu queria fazer muito aula de canto eu também quero Bruno, leva elas, olha que legal sim, elas cantam super bem elas cantam muito bem mais alguém daqui tem algum talento que eu não sei? eu tenho teto de bater nas pessoas ah, isso eu sei Mônica você cantou quando vocês fizeram o vídeo do rebelde junto com a Olivia só desse dia Ana Carolina também cantou verdade, vocês duas cantaram e você Alice, será que você tem algum talento oculto e não lembra? ai, eu acho que não mas sabia, você perdeu a memória a gente não chegou a perguntar, né? é, tem que ajudar a recuperar, né? é uma boa será que tem alguma escola de música aqui perto? e outra, será que é muito caro? porque você bem assim falou quando você era rica será que isso cabe no nosso orçamento, Gabriel? escola de canto? é não sei, tem que ver, né? é alguma aqui perto? tem uma a um quilômetro e meio mais ou menos aqui quer ela ver? vocês querem? sim então bora, bora todo mundo que achar que tem talento, bora bora todo mundo pro carro, gente bora todo mundo pro carro pepo, pepo você não, pepo toda vez que você falar bora, ele entra no carro e não quer sair mais ai ai ai, bora, tá animada? bora eu acho que isso pode ajudar você a recuperar alguma memória de verdade, sabia? é uma boa ideia da Olivia preparado pra cantar? Gabriel, o que você tá fazendo com o chapéu da menina? oxe, mãe mas agora eu sou do city também? não é do city ah, eu sou do city, igual minha sobrinha toma cuidado com esse chapéu porque esse chapéu foi meu tio que deu, tá? e ó, ele viajou pro Estados Unidos inteiro, hein? ele tá sujo assim porque foi ele ganhou um monte de rodeio lá menina, pare de meter a história com esse chapéu não, hein? nem história não só vamos, gente bora para com essa discussão familiar de vocês, entendeu? agora vocês discutem que eu tô animada conservatório musical Carlos Gomes olha ah, não ah, não, meninas ah, não o que vocês estão fazendo aqui? eu não sei, mamãe ah, não será que elas estudam aqui? não é possível não pode ser o que vocês estão fazendo aqui? o que vocês estão fazendo aqui? esse bando é o que? é óbvio a gente faz aula de instrumento aula de canto aula de coisa, né? já dá pra perceber vocês da gang, cantoras cantoras ah isso é piada, né? é óbvio que eu vou ser aleijada né? e fica todo dia aleijada o que? fica quieta, garota é, respeita as meninas, ué eu vou ficar quieta é bom mesmo, Letícia é bom mesmo que você já aprontou muito, tá? e se você quer saber a gente tá aqui porque as meninas cantam e cantam muito bem a Olivia canta a Heloísa canta e agora todas as meninas aqui de casa vão fazer aula aqui na escola, tá? dá pra perceber duas, a gente aleijada uma boiadeira a outra patricinha a outra o que? 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 o que tô pegando? o que? o que? a Gabriela tá fingindo né? ela só pode fingir o que? o que? o fine o que? melhor não o que? Já basta que a outra jogou Leticia 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 A gente matou alguém Para de gritar isso A gente vai ser preso Gabriel Olha essa menina no colo Pega ela no colo e no carro A gente tem que levar ela Leticia Leticia Fica quieto Ai meu deus Será que tem câmera aqui? Não sei se morreu Tem câmera aqui Ela só bateu a cabeça no chão Sei lá O coração dela parou Gabriel pega essa criança no colo Que parou menina Pega ela no colo Pega ela no colo Cata que é prova Cata que é prova Cata água Você ta vermelho Fica quieta Vamos pro carro Abre o carro Cadê a chave? A chave ta aqui Pega ai no bolso seu tio a chave Vizinha Pelo amor de deus Gabriel tem que levar ela pro hospital Tem que levar pro hospital Enfia no banco Ou vai enfiar no porta mal No banco No banco pra não ficar tão estranho Ai meu deus Gabriel Tem um carro vindo Só finge que ta tudo bem Isso Todas nós somos da escola de música Fecha 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 Ai meu deus A louca da Paula ta ali olhando A Paula ta olhando A Paula ta olhando Ela vai contar Ela vai procurar O pessoal do orfanato Da polícia O que que a gente faz? Eu acho que a gente tem que sair daqui O mais rápido possível Bruna vai Cadê a chave Cadê a chave Eu não sei Entra aí no carro Entra aí no carro Ai meu deus Ai meu deus Será que essa menina Realmente Teve um troço sério? Oi Leticia Oi Leticia Leticia do céu E agora a Gabriela não reage Pera 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 Ela ta quente E ela tem pulso morto Ela não ta Ai meu deus Não foi pra tanto também né gente Foi uma moletada Mas uma moletada Pode matar Ai meu deus E agora Leticia Eu não sei Ela jogava na minha amiga também Ai meu deus Mônica Não Ai meu deus Leticia 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 você ta bem Leticia Leticia Quem que é você? Hã? O que? Que brincadeira idiota Que brincadeira idiota Que brincadeira idiota Ela ta bem Gabriel É Já ta zoando com nós Que quem? A gente sabe muito bem né Brincadeira Vai Leticia Vai Você ta bem né Então Ah tira o pezão do meu sofá Que eu sei que você ta bem Levanta Entendeu? É Cara de show É É É Vamos Vai Leticia Você ta bem né Hoje como eu to de bom humor Vou te dar uma carona pra sua casa O que? Você tem que falar O que? Eu não sei onde é minha casa Como assim? Como assim? Como assim você não sabe onde é sua casa? Leticia Parzeira O que eu to? O que que são vocês? Vocês ta na mansão kids Você ta se fazendo de louca? É É Leticia Hello Leticia Sai ficar de meia pra ligar pra policia Tem que chamar dessa brincadeira Ta muito chato Quem que é agora? Meninas Vamos ver lá Vem lá Policia Que numero da policia garota Chega Chega dessa brincadeira Vai Vai pra tua casa Vai Vai Você ta viva Você ta bem Vai Vai Só porque eu to sem memoria Eu também acho Pode ser Pode ser Esse calça ai Leticia vai pra tua casa Beleza Onde minha casa? Vai logo Vai Ela não pode ta falando sério Não Não pode ser Para se ficar zoeira Leticia Por que? Porque você é uma vizinha terrível Você Você Já deu dessa brincadeira Leticia É Você é da gangue Com todo mundo É Eu? Eu é pronto? Deus me livre Você é a vizinha que a gente já teve na vida Ai Quem que é? Que que é o escando? E solta Não vou voltar Que que você ta fazendo aqui? Por que que vocês deixaram ela ta aqui em casa? Eu vim ver minha amiga Oh meu deus Me solta por favor As vezes ela ta bom Que aí ela para com essa palhaçada Ô Paula Leva tua amiga pra casa Que ela ta mais do que bem Quem é você? Quem é você? Leticia eu sou eu Por que que ela está agindo assim? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Você tá levando a sério? Não sei Vem aqui A gente vai conversar rapidinho Vem aqui Leticia Vem aqui Leticia Leticia O que é Leticia? Você é Leticia? Você é Leticia Você é Leticia? Você é Leticia? Oxe Meu Deus Ela tá assim Pera ai Pera ai gente calma Ô Bruna Será que Será que Ela tá falando sério? Eu não sei Gabriel Ou será que Ou será que ela tá Será que ela tá fingindo? Eu acho que sei lá né Ela levou uma porrada na cabeça Por que que ela deve fingir que não sabe que ela Eu acho que não Pra gente ainda tudo bem Mas pra Paula Eu acho que seria uma porrada na cabeça A gente tem que trabalhar no hospital Sabe? Vou pedir pra Paula onde ela mora Tá E atrás da mãe dela Paula Onde a Leticia mora? Eu preciso falar com a mãe dela Levar ela pro hospital Como você não sabe? Você não é amiga dela? Eu sou amiga dela Mas a gente só se encontra no covil Você nunca foi na casa dela? O que que é covil? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Você não pode estar falando sério Leticia É brincadeira com a minha cara Quem que é Leticia? Você Você mulher Eu sou amiga Amiga E agora? Paula falou que não sabe onde ela mora O que que a gente faz? Tá calma garota Qual a última coisa que você lembra? Ah eu tava no... Onde eu tava fazendo o campo Que agora eu comecei a fazer campo E alguém bateu na minha cabeça Só isso que você lembra? Só? Tá e qual o seu nome? Eu não sei Quem sou eu? Eu não sei Quem bateu na sua cabeça? Eu não sei Quem é ela? Eu não sei Ela nem conhece essa menina Tá falando que é minha amiga Eu acho que eu ia ser uma coisa Será? Aham Ai não sei Por que que ela lembra da aula de canto? A aula de canto Pera ai garota Você falou que tava na aula de canto Você canta? Canta Não sei Bru Ela deve tá lembrando de alguma coisa E se a gente fizer essa aula de canto Que era pra elas fazer Mas aconteceu todo aquele negócio Se a gente fizer aqui Talvez ela lembre de alguma coisa É uma boa ideia O que vocês estavam fazendo? Só que a gente não sabe Como que é a aula de canto? Você que tava lá A gente tava fazendo exercício de canto No que? Numa roda Em duas roda É com microfone? A gente não tem microfone Tem microfone Tem microfone Ah é? Você consegue ajudar? Dá pra fazer aqui? Sim Eu vou precisar de ajuda de todo mundo Então faz rapidão Rapidão Que eu quero que essa menina vá embora da minha casa E você também O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser preso A gente vai ser preso A gente vai ser preso de noite A gente vai ser preso Ai meu deus Letícia Vai pro sofá Vai pro meu sofá Vai Vai ali Senta ali menina Tá Tá Paula Você que tava nessa tal de aula de canto Vai Que que as meninas tem que fazer? Ah Ela tem que comer sedentar Vai Uma voluntária Vai Eu Vai Ana O sol Vê se não me esquece A alma me ilumina Preciso de você aqui E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh Tranquilo Lembrou alguma coisa Letícia? As meninas estão cantando A aula de canto Vai você tá É Você que é amiga dela né Ah eu lembro que uma música que a gente canta muito É A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Lembrou? É lembrou Lembrou? É Lembrou Amém graças a Deus Agora pode embora né Pode embora Pode embora Oh meu Deus Oh meu Deus Mas você não lembrou da música? Não lembrou de tudo? Que música? Você acabou de cantar uma música Com ela Com a música Dona Castela Né? Você não lembrou? É É É Você lembrou? Você lembrou né Lembrou? Sim Tava cantando com ela na aula de música Ela falou Lembrou? E agora Gabriel? Ah Bruna Já tá escurecendo Olha o céu A gente não sabe onde essa menina mora A gente não pode levar ela pro hospital A gente não pode ir pra polícia Porque ali você dá uma amuletada na cabeça dela O que que a gente vai fazer? Eu acho que o jeito vai ser deixar ela passar a noite aqui em casa É E ver o que que a gente faz pela manhã Passar a noite? É Não sei Bruna Eu não acho que essa seja uma boa ideia